Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peças sempre com vocês trazendo novidades e este por sua vez é mostrando a reforma, restauração, revitalização e pintura da carenagem lateral da Kaczynski Seta como pode observar o produto está sendo pintado, está respondendo devidamente, está formando brilho e também está refletindo a imagem como a do teto aqui, certo? dá para se ver a luz ali esse aqui é um dos trabalhos do Guarani Auto Peças quem acompanhou os vídeos anteriores viu que essa carenagem foi retirada dessa moto aqui da qual a gente já reformou o paralama já reformou a rabeta traseira e está concluindo as carenagens laterais quem estiver gostando aí deixe seu like, compartilhe indique aos amigos aí interessados que precisam de peças para suas motos importadas contactar o Guarani Auto Peças através do WhatsApp prefixo 31 fone 9 8648 5098 Guarani Auto Peças